Oi, Platinovski, cê tá bom? Bem, começando aqui mais um vídeo de leste. Galera, olha só, acabou de ser aberto um novo servidor solo 3x balendo medalha, beleza? Nome e a senha do servidor tá aí na descrição do vídeo, beleza, tropa? Lembrando, galera, quando você ver hacker ou data, qualquer tipo de coisa, é... trapaça, né, galera, dentro do servidor. É só você gravar, tá, galera? Tira um print ali, grava alguma coisa e manda pro ADM, tá bom? Então, não adianta você tirar print de notificação de raid, Platinovski, ou então tirar print do mensagem da rodada de guerra ali, que isso não prova nada, tá? É só você tirar um printzinho, Platinovski, é coisa simples, né? Tá vendo o cara debaixo da terra, tá vendo o cara atravessando as coisas? Tira um printzinho ali e pronto, já era, né? É só mandar pro ADM e assim que o ADM entrar já vai tá lá o ban, tá bom? Ah, mas já tem meia hora que o hacker tá julgando que o ADM não deu ban. Bom, o ADM tem alguma coisa pra fazer, né, Platinovski? É por isso que você tem que tirar a print e mandar pro ADM. Assim que ele entrar, ele já vai lá e dá o ban, o famoso ban no hack, tá? Ou no trapaceiro aí, enfim, quem tá jogando em duo, alguma coisa assim, tá? Bom, tô começando o servidorzinho bloat aqui, né, galera? Tentando me animar a jogar aí, mas tá difícil, viu, tropa? Eu não consigo me animar mais depois dessa mudança, né, de questão de sistema de talentos aí, né, tropa? É, eu fiquei bem desanimado, tropa, foi por causa, o que eu mais desanimei, na verdade, por causa do talento, foi a questão de quantidade de vida e quantidade de munição que vai nas armas, né, galera? Você pega uma dose ali, por exemplo, galera, é dois tiros só, né, e você tá com roupa full ferro, você tá com 140, 150 de vida, isso é uma, sei lá, tropa, eu não consigo me acostumar com isso. Esse do personagem ficar com pouca vida, né, galera, que é, você toma ali 3, 4 dias, você toma, você já morre, né, que você tá com pouca vida. Independente se você tá com roupa de ferro, roupa de ouço, roupa de couro, roupa de estilo, roupa de energia, enfim, galera, não importa nada, né, sua vida tá ali bem pouquinha. Coisa que antes você upava o talento pra ficar cada vez mais, né, tropa? Ah, mas o jogo era injusto, só quem tinha dinheiro que upava talento. Bom, eu upei todos os meus talentos quando eu falei pra vocês, eu upei praticamente todos os talentos meus e nunca gastei um centavo com talento, ó. Só jogando até o final do servidor, subindo o level 15, pegando moeda e comprando caixa de talento, né. Demorei aí um ano e pouco pra conseguir, mas consegui upar bastante, sem gastar um centavo com caixa de talento. E agora, né, pessoal, esquece esse novo sistema, já que vocês acham que isso é justo, né, tem muita gente falando que antes era injusto, e agora é justo. Bom, o meu talento agora tá, todos eles já tão, todos uspados, todos eles full, e dessa vez eu gastei dinheiro, né, galera, porque não tem como você upar tão rápido sem você gastar dinheiro no jogo, é impossível. Porque só vai liberar uma vez por mês, né, então você que acha que é justo agora, você vai demorar 3, 4 anos pra você conseguir upar todos os seus talentos. E quem tem dinheiro já tá com os talentos, os talentos todos full, né, Platinox? Então, pra tirar morrer com a bosta, então quem tem dinheiro agora já gastou dinheiro e tá com os talentos todos eles full, né. Sem falar que tem muita gente que não entendeu, galera, como que funciona esses talentos aí, tropa, mas esses talentos, eles eram 1 bilhão de vezes, galera, mais apelão do que era antes, tá. Antes, na verdade, quase não fazia diferença, né, o que tava, ajudava um pouquinho no jogo ali, era a questão das armas, ficar com mais munição, e a quantidade de vida do personagem, né, tropa. E era só isso, e no isso não era apelão, né, tropa. Já esse novo sistema de talento, galera, se você tem um talento ali que você upa, você fica com 20% a mais, toma, morreu a bosta. Oxi, morreu, não, toma, tomou churinho de 4, 48, morreu a bosta. Tem um talento que você upa ali, galera, você dá 20, 20% a mais de dano, Platinox, que é por isso que você toma um tiro de SG, você vê, porra, erra, que me matou só com um tiro. Não, Platinox, isso é o talento full, Platinox, que é isso mesmo, hein, 20% de dano a mais. Mas sem falar que dá pra você juntar um talento com o outro, tem o outro, eu tô, tem 3 talentos que eu tô usando direto, que é o talento que eu dou 20% a mais de dano. Tem o outro também que assim que eu recarrego, eu dou, se não me engano, 6 ou 8% a mais de dano. Então você já tem 2, 2 sistemas de talento aqui que eu upo, né, galera, que isso é só pra dar dano. Eu vou atender a bombarde aqui, ó. Pra quem não sabe, o servidor inicia 1 hora da tarde, né, galera, agora são, deixa eu ver aqui, ó lá, 2 horas da tarde em ponto. Então tem 1 hora de servidor e eu já tô com a bomba óleo apreendida, as forjas todas full, já queimando o sulfur e carvão e ferro. E já vamos começar os nossos primeiros raids, né, bem. Bom, e como eu tava falando com vocês, questão dos talentos, ó, tem um outro talento ainda, que você dá tiro contínuo, né, tem um, o primeiro que eu tô usando, é o de 20% a mais de dano. O outro é quando você recarrega, você dá 6, dá 8% a mais de dano, se eu não me engano. E o outro talento que também tô equipado, e aí tá tudo full também, que é o talento de você dar 5 tiros seguidos, troca. A partir desses 5 tiros, cada tiro que você der vai duplicando, ou seja, se você der o primeiro tiro, vai dar 5 de dano, o próximo tiro vai dar 10, o próximo vai dar 20, o próximo vai dar 40, e o outro vai dar 80, e assim vai, troca. Enfim, uma SMG fica com o dano de uma M4, por exemplo. E quem tem dinheiro, Platinol, pra gastar no jogo? Tá aí com os talentos todos eles full, né, sem falar que tem um outro também, se você toma um tiro, você ganha 15% a mais de proteção. E mais 13% de vida. Platin, safado, você vai... Ah, tá na fundação... Nossa, olha, achei que não tinha como fazer isso mais, troca. Será que esse cara quer hacker? Tem um hacker que dá pra construir onde não tem como, né, troca. Homem, sem falar que tá cheio de hacker nesse conteúdo aqui, né. Platin, já tomou o famoso hoje, Platinowski. Olha, rapaz. Ai, já tava com o gabinete na mão, ó. Se eu não tivesse colocado... Eu tinha colocado dele. Vou fazer de conta que eu vou liberar aquele personagem ali. Ou eu vou liberar também, não sei, né. Uma engrenagem, tô precisando de engrenagem pra fazer planador. Acho que não vou nem fazer planador no distribuidor aqui, não, troca. Eu tô pensando em criar uma conta nova, galera. Uma conta de... Pelo Facebook. Fala, Platin, aparece aí, bem. Vou te ajudar, pessoal, vou te soltar daí. Boa, Platin, vai. Boa, passarinho. O mundo é todinho seu. Achei que não tinha como é bugar na fundação, galera. Vou mostrar pra ler o loot aqui, mas eu já peguei tudo. Ah, a galera quer saber? Eu não vou deixar esse cara vivo, não, hein. Oi, cinderelo. Toma. Não fique brabo. Acalme-se, largaticho. Ai, minha costela, você borreia. O acalme-se. Olha o dano que essa crossbow dele tá dando, galera. Meu Deus, eu vou ficar atrás da árvore. Tem que dar 50 tiros na árvore pra derrubar a árvore, né. Não sei se for cada 12, né. Cada 12 é um tiro só. Vou pegar o loot do outro aqui. Ah, não vai dar tempo. Ah, Platin, você quer vir fazer grava? Toma, toma. Tomou chute de 30, tomou chute de 49 na testa. Tomou igual bosta. Valeu. Cadê? Não tem arma? Não tem. Ah, galera. Eu acho que ele é da base que eu vou raidar aqui, ó. Bom que eu vou pegando o loot dele. Olha, o Pratinal tinha loot aqui, tropa. Valeu, Ciborreio. Muito obrigado pelo loot, bem. Vamos levar esse loot pra base, ó. Consegui pegar bastante sem raidar, sem gastar bomba, sem nada. E ele é o dono daquela base que eu vou raidar ali, galera. Aí, cara, eu já guardei o loot lá na base. Vamos pegar uma árvore. Ó, lá e vem de novo. Pegar a árvore pra fazer gabinete, galera. Quer dizer, pra trancar a base, né. Ó, Pratinal, você não cansa não, Pratinal, de perder loot, mano. Tome. Tome, lacraio. Tomou chuva de 62, 49, morreu igual bosta. Ó, perdeu mais dois revorves. Deve ter fabricado isso daí. Meu Deus do céu. Pratinal, não cansa de perder loot. A base que eu vou raidar é ali de cima, galera. Tá vindo ali, ó. Essa base ali é dele. Ó, tá vindo de novo lá, ó. Não cansa. Vem, Pratinal. Ô, chega mais, velho. Vai, toma, morreu igual bosta. Meu Deus, Pratinal. Você tá vendo que você tá morrendo, bem? Dá liberação, Pratinal. Vai pra outro lugar farmar. Não fique perdendo tempo, bem. Olha aí, ó. Tem uma hora que o servidor começou. Eu já vou começar a fazer o meu primeiro raid. Uma hora de servidor. Dentro de uma hora eu farmei, se não me engano, 12k de surfur que eu farmei. Farmei 8k de ferro. 14k de madeira. Já fiz minha base. Já upei pra ferro. E tem quase 20k de surfur já queimando. Ah, vamos. É que essa aqui é a base dele, galera. Certeza que é dele. Ele tava vindo aqui, ó. Ah, vamos. Nossa, quase que eu morro na bomba, galera. Ah, e como já não bastava, agora adivinha. Ele vai ficar com tempo de cama. Por quê? Porque ele fica morrendo igual bosta. Pratinho. Essa base é minha. Valeu, Pratinal. Tamo junto, nós. Muito obrigado pela base. Já já eu agradeço pelo loot. Mas primeiro vamos agradecer pela base, né? Olha, ó. Tão de madeira. Ó, pedra. Ferro de novo. Ô, Pratinovski. Não precisava. Mas já que me deu. Muito obrigado. Tamo junto, nós. Olha, 3 SMG. Não, 2 SMG. Uma semi-automática. Essa semi-automática aí é muito boa, galera. Ah, ele tava fazendo a harba lá, ó. Eu fiz o jarvão em frente à harba ali, galera. Porque são os meus calais verdes que tem ali. Coisa que eu nunca vi também, né? Ó, uma 12. Triturar essas... Bom, eu não vou fazer planador aqui não, galera. Nesse servidor, não. Já dei bobeira de liberar... Gastar 120 cupons. Não foi mais, né? O primeiro é 10, depois 60, depois 120. Eu gastei pra liberar os quadradinhos do cofre ali. Acabei gastando tique-te à toa. Só que os últimos tique também, galera. Eu vou até... Já até tirei, na verdade, né? O meu cartão daqui do jogo, galera. Porque é pra mim ter certeza que eu não vou mais gastar dinheiro nesse jogo. Vou começar a jogar servidor mod agora, galera. Servidor valendo medalha. Esse tipo de servidor assim. Aí eu jogo do começo ao fim, né, tropa? É muito melhor que ficar perdendo tempo em servidor oficial aí. Porque acaba farmando pra hacks, esse tipo de coisa. Não adianta... E outra coisa também, galera. Essa nova data que tá aí... Nem perca seu tempo denunciando, não, Platinosa. Pode denunciar. Pode mandar vídeo. Pode fazer o que você quiser, Platinosa. Não vai tomar ban. O único ban que esses hacks de data estão tomando é de 5 dias, tropa. E o cara entra em outra coisa. Conta até liberar outra. E fica aí jogando com o hacker o resto da vida, tropa. Não adianta. Não vai dar ban, né? Nem perca seu tempo denunciando. Troca, mas se mandar vídeo, não vai denunciar, não, né? Nem vídeo estão denunciando mais. O último vídeo que eu mandei, galera. Tem mais ou menos umas duas semanas. Acho que tem mais de duas semanas, né? Porque tem uma semana que eu tô sem jogar. Então, umas duas semanas mais ou menos atrás, galera. Eu mandei um vídeo lá pra empresa do Leste. E eles nem sequer responderam, né, tropa. Então, eu acabei largando de mão. Eu não denuncio mais. Não perco meu tempo fazendo isso. E não vou mentir pra falar pra vocês também que dá ban, galera. Porque não tá dando ban mais esse hack de data, tá? Antigamente tava dando ban se você mandasse o vídeo, né? Já agora, depois dessa atualização aí. Por mais que você manda vídeo, denuncia, faz o que você quiser. Não adianta, Pratinoz. Não toma ban, galera. E pra dizer a verdade pra vocês, galera. Eu só não tô usando esse hack de data também aí. Porque eu não acho justo, né, galera. Você ter vantagem em cima de outros jogadores, né, tropa. Porque senão até eu já estaria usando essas porcaria aí, tropa. Eu não acho justo, né, galera. Você ter vantagem em cima de outros jogadores. Enfim, eu não acho... Não vejo vantagem, galera. Você matar um player dentro do jogo sabendo que você só conseguiu fazer isso por causa de vantagem que você teve, né, tropa. Eu acho totalmente uma coisa... Não é questão de injusto, né, tropa. É questão de bombonho mesmo, né? Babamba! Oxi, não quebrou, não? Ai, caramba. Eu esqueci que era três portas. Carambola, as platinas. Ah, babamba! Ah, tropa. Eu esqueci que a base era três portas. Agora vai faltar bomba. Desgramado. Olha lá, eu tô só esperando eu quebrar, galera. Então, ó, vou explicar pra vocês uma técnica aqui, ó. Uma técnica dos platinas, bem. Como que você faz pra... Tome! Você quer fazer amizade? Toma, coitado da Tina. Toma, sua amizade, por Tinovski. Bom, galera, eu vou ensinar pra vocês uma técnica aqui, ó. Bem top, galera. Quando o cara tá ali esperando pra poder quebrar, pra você quebrar e ele já colocar outra, você coloca assim, ó. Uma, duas, três. Espera um pouquinho. Aí coloca a quarta. Ah, demorou demais, galera. Aí, ó, já conseguiu colocar. É, por quê, tropa? Como que funciona isso daí? Só que, no caso, tem que colocar menos tempo, tá, tropa? Você tem que colocar as três e já em seguida colocar a outra. Só esperar miléguas de segundo. Porque daí, as três primeiras quebra a porta e a outra já logo em seguida explode também, galera. E ao mesmo tempo que tá quebrando, já explode a outra lá atrás. E aí já mata a explosão da quarta bomba. Mata o cara que tá lá atrás esperando pra colocar a parede, tá? Olha só, gente, tá farmando peça pra mim aí? Valeu. Eu assumo daqui agora. Calma, Cinderela. Não fique brabo. Bora, gonorreio. Dá liberação, vem. Ô, mortandelo. Valeu, goiabado. Muito obrigado pelo loot. Tamo junto a nós. Opa! Estante. Boa, tá precisando de uma estante. Ó. Ah, achei que ele tinha peito de osso. Tem uma roupa... Opa. Tem uma fórmula aqui. Calma aí. De ladeira. Tô precisando da forma de spin, galera. Tem que colocar na frente da base. Ele tá cheio de rack aqui no servidor. Bom, amor, galera. Vamos lá pegar o loot. Vamos raidar aquela base lá. Bom, Pratinovski. Voltei lá na base. Peguei as bombas óleo, né, bem? E vamos dar um raid na base do Pratinovski. Eu já tinha vindo aqui antes, só que tava de noite, velho. Eu não quis gravar porque tava muito escuro. Ele acabou upando aqui, ó. Eu ia raidar por aqui, ó. Deu pra ver mais ou menos onde tá o gabinete ali, né? Tinha uma... Bom, tinha uma rampa aqui, né, velho? Então é bem provável que o gabinete tava aqui, né? Eu não consegui ver aonde que era a entrada da base lá. Colocar quatro primeiras pra quebrar as paredes ali. Pedra. Pedra não, de madeira, né, bem? Aqui deu bobeira. Eu podia ter colocado meia parede. Babamba! Beleza, quebrou. Caramba, ah, quebrou sim. Ah, mas não quebrou a outra. Boa. Babamba! Carambola as tropas. Ah, eu tinha colocado poucos só pra quebrar a outra parede junto, né? Boa, gabinete, 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 gabinete. Aqui, ó. Sabia que tava aqui, galera. Platin! Essa base é minha, Platinowski! Valeu, agora só trancar o gabinete. Opa! Meia parede não. Parede inteira, velho. Nada de meio. O Alpha não gosta de meio. Tudo é inteiro. Valeu, aqui, né? Deixa eu trancar isso aqui, galera, porque senão ele já toma o famoso counter-hide, né? Cuidado com os zacks que fica debaixo da... Ah, o cara tá dormindo. Que isso, Platinowski? Não esperou nem eu voltar, velho. Ah, caramba. Podia ter voltado um pouquinho antes, galera. Ah, nem... Eu queria ter raidado ele online, galera, porque ele tava... Ele tava upando a base quando eu tava aqui antes, como eu falei pra vocês, que eu tava vindo raidado de noite, né? Eu quis esperar amanhecer. Então, Platinowski... Nossa, nem um lootzinho. Poxa vida, viu? Não queria saber aonde que é a entrada da base aqui, galera. Até agora eu não consegui ver. Opa, mais uma doze. Olha, rapaz. Essa escada dobrada, galera, eu não consigo mais colocar na base. Comentem no vídeo aproveitar, galera. Comentem no vídeo quem souber o porquê que não dá mais pra colocar a escada dobrada na base. Se tem algum modo de você fazer direitinho pra colocar... Ou se simplesmente tá bugado mesmo, você não consegue mais, né? Aba o base. Opa! Aí, ó. Mais ferro. Não se preocupe, Platinowski. O Alpha gosta de ferro, velho. Eu acho que eu tô precisando de bastante ferro, né, Platinowski? Pra upar minha base lá, porque tá feio o negócio, né? Então, vamos ir pra isso daqui. Levar o seu like. Tá ligando vocês também, galera. Pra quem não é inscrito no canal, já se inscreve. E deixe o seu like, bem. Lembra também, pessoal, pra quem é mesmo no canal aí, galera. Tem um vídeo no canal de base lá, tá? Coloca no Instagram. Manda mensagem, coloca no Instagram pra você entrar aqui, tá bom? Aí, ó. Aí, ó. Aqui é uma farela, vale, pessoal, coitado. Já, já, tá. A base é minha, bem. Ficou só a fundação, ó. Que a dali é a outra que vai pro pau também. Esse aqui também, ó. Vai tudo pro raid. Vai tudo pro beleléu. Então é isso, galera. O vídeo vai se não por aqui. Se inscreve no canal. Tamo junto a nós. Valeu e tchau. Obrigado. Fui!